A morte saiu à rua, não tinha sim Naquele lugar sem nome, para qualquer fim Uma gota rubra sobre a calçada cai De um rio de sangue, de um peito aberto sai O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal E o som da bigarna como o clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu Teu corpo o pintor reclama outra morte igual Só o olho por olho e dente por dente vale A lei assassina a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirmamos dente por dente assim Que um dia dirá melhor quem virá por fim Na curva da estrada covas feitas no chão E em todas floriram rosas de uma nação E a morte saiu à rua, não tinha sim Naquele lugar sem nome, para qualquer fim E uma gota rubra sobre a calçada cai De um rio de sangue, de um peito aberto sai O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal E o som da bigarna como o clarim do céu Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu O pintor morreu